A semelhança de muitos residentes e turistas da capital finlandesa, Vilno Zianen utiliza frequentemente um serviço de carros elétricos partilhados. O sistema faz parte do projeto 6 Cidades, uma iniciativa que visa promover formas de urbanismo sustentáveis e que é apoiada pela política de coesão europeia. Costumava usar este serviço uma vez por mês, quando precisava de fazer apenas um percurso de ida. É muito prático porque não é preciso devolver o carro, podemos estacioná-lo em todo lado. Além do sistema de carros partilhados, o projeto finlandês 6 Cidades propõe toda uma série de iniciativas comuns a vários territórios. Um cidadão em cada três, na Finlândia, beneficia desta rede de 50 projetos. O custo total da iniciativa ronda os 100 milhões de euros. Metade do valor é financiado pela política europeia de coesão. Uma vez por mês, os representantes das 6 Cidades e o Governo reúnem-se para avaliar os projetos. Há sempre novas ideias em teste. Este ano, as duas áreas em destaque são a eficiência energética e a economia circular. A cidade de Ouro é uma das 6 parceiras da rede finlandesa. Os estudantes testam atualmente 3 projetos. Um deles é uma ferramenta digital. A aplicação Braikri foi testada por alunos de 8 anos durante as aulas de matemática. Cada personagem está associada a uma atitude ou uma emoção. Apercebemos-nos que se aumentarmos a alegria e o lado lúdico, a aprendizagem melhora. O professor escolhe a personagem em função de um objetivo. Pode ser estimular os estudantes ou acalmá-los. O meu preferido é o Tenny porque é uma personagem calma como eu. A aplicação está a ser usada em 120 escolas. Quando um dos projetos da rede funciona bem, passa a ser aplicado noutros lados. Somos uma escola piloto e outras escolas finlandesas podem ver o que fazemos, o que é positivo também para as empresas envolvidas no projeto. Vamos continuar a trabalhar até ao final de 2019. E espero que continuemos a fazê-lo depois. Vamos ver mais.